Miriam do Nascimento, conhecida por seu relacionamento com o humorista Gilmar Yuvemba, compartilhou uma mensagem poderosa sobre resiliência após o término do casal. Em suas redes sociais, ela ressaltou a importância de se adaptar e superar situações difíceis, transformando-se em uma versão ainda mais forte e resistente de si mesma. Ela usou a sua conta do Facebook e disse o seguinte. A resiliência é a capacidade de se adaptar e conviver com situações difíceis, e juntar os pedaços quebrados amassar e moldar uma nova versão sua, ainda mais forte e resistente que a anterior, bom dia, escreveu. A mensagem de Miriam do Nascimento sobre resiliência tocou os corações de seus seguidores, que se identificaram com as palavras inspiradoras, ela destacou que a resiliência é a capacidade de juntar os pedaços quebrados, amassá-los e moldar uma nova versão de si mesmo, fortalecida e resistente. A separação de um relacionamento é sempre um desafio emocional, mas Miriam do Nascimento compartilha sua experiência como um exemplo de como é possível superar essas dificuldades e se reinventar. Sua mensagem serve como um lembrete para seus seguidores de que é possível encontrar a força interior para enfrentar qualquer situação e emergir ainda mais resiliente. Obrigada por assistir, o que podes dizer sobre este assunto? Concordas com a Miriam do Nascimento? Deixe sua opinião, queremos te ouvir!